E aí pessoal, belezinha? Como o pessoal me conhece, eu sou o Leo do UNO, vou mostrar um pouquinho do projeto aqui para vocês e é isso aí, eu quero agradecer a Elite Top Clube que está fazendo essa gravação para mim e segura aí que vai vir uma novidade, hein? Então pessoal, aqui é o meu Uno 96, eu fiz as modificações nele, eu coloquei a roda 18, o 165, o 35 estava 6, eu tive que ir por esses apliques do Uno Ace, fiz as 4 caixas de roda, levantei a soalha, o motor, câmbio, escape como vocês estão vendo aqui, ó, eu fiz o escape no para-choque, porque senão pegava no chão, né? Os banquinhos do Fit 500, mecânica do Pile 1.3 Pile. Ponta de eixo na traseira, levantei a soalha, o motor, câmbio e tudo para andar nessa altura, expressãozinha a ar. Aí eu dei uma pintada no painel para dar uma clareada para combinar com os bancos, né? O volante do Pile também, o painel do Pile, painel personalizado, né? Fiz um solzinho na caixa acrílica, dois sub-DX, quem conhece sabe. E eu fiz a caixa da cor do banco para ficar mais ou menos padrão, né? No meu caso, muita gente me perguntam onde fica o cilindro da suspensão. Ele é a suspensão A, mas como vocês estão vendo que tem som aqui no porta-malas, eu tentei o máximo possível de espaço. Aí eu joguei ele no para-choque. Meu cilindro é de alumínio slim, eu coloquei ele no para-choque para ter espaço no porta-malas. E muita gente que vê o carro, se não fosse nessa lojinha, pensa que é do tubo, porque o pessoal não vê o cilindro da suspensão. Aí ele está no para-choque guardado. Então, Pedro, como vocês estão vendo aí, a maioria foi feita em casa. Tem mais ou menos uns seis anos que eu tenho carro. Seis anos mexendo, uns três anos eu fiz tudo. E, mano, minha gratidade é nunca abaixar a cabeça, manter a cabeça seguida, após se der certo ou não, mano. Sempre foco. E está aí o projeto, mano. Eu quero agradecer a Garada Insana, que o moleque deu uma força aí, fez as caixas, uma trampo aí. Moleque da hora, mano. A equipe só fez tiuno, mano. Quem me dá piorinho? É a elite top clube que está fazendo a filmagem, mano. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri